A Abrap está mobilizada para oferecer previdência complementar para todos. Por isso eu converso agora com José Ribeiro, que vai antecipar para a gente o painel com diagnósticos e soluções para proteção previdenciária. Muito obrigado pela presença. Quais são as condições para criar a previdência complementar para todos? A previdência complementar para todos, ela exige basicamente duas coisas na nossa visão. A primeira, o correto incentivo à poupança de longo prazo. E a segunda é uma adaptação do sistema de previdência complementar fechado às exigências dos jovens de hoje, daqueles que estão entrando no mercado de trabalho atualmente. Que são exigências muito diferentes daquelas que viveram as gerações que usufruíram da previdência até hoje. O que os estudos do IBRE apontam sobre tributações? O IBRE aponta algumas medidas importantes que a Abrap já vem defendendo há algum tempo para serem implantadas no sentido de incentivar essa poupança. E aponta também, ele mede também o impacto que essas medidas, esses incentivos teriam em termos de renúncia fiscal pelo governo. Mostrando que esse impacto, em termos de custo, é muito pequeno em relação ao enorme benefício potencial para a proteção das pessoas e para o crescimento, criação de poupança para financiar o crescimento do país que ele representa. E os planos setoriais, eles vão abrir acesso, caminho à previdência complementar fechada? Com certeza os planos setoriais são muito importantes para isso. Os planos setoriais, eles abrem a possibilidade de que o participante mude de empresa, mude de trabalho e permaneça no plano. Cada setor da economia pode criar o seu plano de maneira que se você, dentro do mesmo setor, se mexer, você permanece no mesmo plano. Isso facilita a permanência dos trabalhadores num plano de previdência complementar. Em relação a todo o mercado, qual é a vantagem deste modelo? A vantagem do plano setorial é exatamente essa de juntar forças. Você junta uma força de trabalhadores de várias empresas e junta várias empresas como patrocinadoras de um mesmo plano. O prévio sonho, ele foi desenhado para o jovem? Dentro daquilo que eu falei de que é preciso entender a necessidade do jovem de hoje, o prévio sonho sonha com isso. Ele procura entender o que é que o jovem do ano 2017, que está entrando no mercado de trabalho, talvez um jovem que já tenha nascido neste milênio, o que ele precisa? Ele não quer mais necessariamente uma previdência que vá dar a ele um benefício daqui a 30, 40, 50 anos. Ele vai precisar de cuidar da educação do filho dele, ele vai precisar de cuidar de um futuro próximo dele próprio, de um aperfeiçoamento profissional. Então, esse prévio sonho tem que ser flexível, tem que se moldar à necessidade deste jovem. É isso que visa esse projeto prévio sonho. Até porque é este jovem que tem que se proteger para a previdência. Exatamente. O jovem vai precisar da previdência. Mas ele, até pelo espírito mais imediatista das novas gerações, ele pode ter que fazer algum desvio no meio do caminho. Sem perder a visão previdenciária de longo prazo, o prévio sonho procura dar alternativas para emergências, para necessidades que surgem durante a vida laborativa deste jovem. Todas essas soluções são um avanço para a previdência complementar fechada? Com certeza. Esse avanço é o que a gente tem procurado chamar de reinvenção da previdência complementar fechada. Essa reinvenção é que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar achando que estamos deitados em berço esplêndido. O modelo que nós gerenciamos com muito sucesso até hoje, diga-se de passagem, esse modelo, com certeza, não vai se perpetuar. Nós precisamos de usar esse alicerce que nós construímos para construir um edifício novo que o prévio sonho, os planos setoriais e outras ideias que existem na ABRAP se encaixam nesse novo modelo que nós precisamos. Mas para que essa construção do edifício que o senhor falou se concretize, é preciso apoio e engajamento de todos? Exatamente. É preciso mobilização da sociedade civil como um todo. A sociedade civil precisa entender que ela necessita disso e precisa sensibilizar o governo de que ele, ao ajudar, ao incentivar, ao promover medidas de fomento à previdência complementar, ele vai ter dois retornos que são fundamentais para a sociedade brasileira. Proteger o trabalhador no momento em que a previdência precisa ser reformada e criar recursos para financiar o nosso crescimento econômico, coisa que nós todos brasileiros tanto sonhamos. Como que o senhor vê o trabalho da ABRAP nesta mobilização coletiva, que é deixar a previdência complementar para todos? A ABRAP precisa liderar esse movimento, mas precisa, para isso, contar com o apoio de vários segmentos da sociedade civil. E o primeiro apoio que nós precisamos é de todas as associadas da ABRAP. Cada associada tem um papel fundamental a desempenhar, não só junto aos seus participantes, às suas patrocinadoras, aos seus instituidores, mas junto à sociedade na qual ela está inserida. Se as associadas apoiarem a ABRAP, o trabalho da ABRAP de interlocução com o governo e com outros segmentos da sociedade civil, vai ficar muito mais fácil. Portanto, apoio de todos os lados. É isso que nós precisamos. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Conversei com o José Ribeiro, aqui no 38º Congresso, Previdência Complementar para todos.